Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Minerva, BIF3, pregão desta terça-feira, dia 15 de setembro. Eu sou da Alton Verde, analista de investimentos e te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, da Alton Verde Invest, para você aproveitar a máximo todo o conteúdo de aprendizado e também a parte de análise desse canal que está aqui, o radar do mercado, análise de fechamento, essa análise especial que ocorre toda terça e quinta-feira, pode até acontecer mais vezes na semana, mas pelo menos duas vezes na semana e o radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente no canal, na parte inferior do vídeo vai ter um botão ali para você clicar em se inscrever ou mesmo aqui passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo em cima da imagem, inscreva-se, vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever também no canal. Lembre-se também que você pode estender, logicamente, além de todo o conteúdo aqui do canal, você pode estender aí esse seu acesso através do aplicativo DvInvest, onde você vai receber as carteiras de ações, uma carteira semanal, uma carteira mensal, carteiras que foram iniciadas lá em 2018 com foco num prazo maior, mas com revisões, uma semanalmente, outra mensalmente. Tem também ali recomendações de swing trade que eu já faço desde agosto de 2010, inclusive todos os registros estão lá de forma pública de todas as recomendações que foram feitas desde agosto de 2010 e a curva do capital dessas recomendações. Então você pode instalar no seu celular, seja para Google, seja Android ou iOS, você pode ter o aplicativo e também acessar o aplicativo pelo seu navegador. Você pode ter tudo isso aí no seu navegador, vídeo exclusivo como giro de abertura, que é o foco no intraday dos principais ativos mais voláteis e mais líquidos, na verdade, mais líquidos da bolsa. Está tudo sendo contemplado aí todos os dias, além dos números do índice do dólar. Vamos então para essa análise especial da BIF, onde o foco dela é olhar para um gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, visando mapear o cenário de longo a curto prazo e ver se o cenário está mais interessante para compra, para venda, enfim, qual o cenário que favorece mais entrada e precipativo. Começando pelo gráfico anual e lembrando que a avaliação é a análise técnica, que é a minha especialização. Temos aqui um cenário de tendência de alta de longo prazo no papel montado. Como assim? Temos aqui o movimento de subida e depois vem esse movimento de baixa, vem aqui o movimento de subida e rompe esse topo aqui anterior. Então, aqui nós tivemos o rompimento desse topo aqui anterior. E está brigando para ver se consegue sustentar acima, mas o fato é que tinha três anos aqui para baixo, três anos de queda e veio um único ano, 2019, e arrebentou isso aqui tudo para cima. Esse ano aqui traz a expectativa maior de a gente ter a continuidade do movimento de subida. A superação da máxima desse ano, que está nesse momento localizada nos 15,73, reforça ainda mais a chance de ter um movimento de subida para romper a máxima histórica localizada em R$15,82. Desculpe, R$17,06. Então, essa é a máxima histórica, R$17,06. Nesse movimento atual de subida, nessa sinalização de subida, nesse cenário positivo, fica mais interessante, então, fazer o quê? Buscar essa ação pensando em uma carteira de prazo maior, buscando mais para a operação da ponta compradora de prazo maior. É um ativo bem interessante, no meu modo de ver, olhando somente para o gráfico anual, mas a gente vai falar dele em periodicidades menores. Ou seja, buscar sinalizações de subida ou testes em região de suporte importante para tentar pegar algo para cima nesse papel, uma rentabilidade melhor para a carteira de prazo maior das ações. Gráfico quadrimestral. O que tínhamos aqui era um cenário negativo. O papel foi lá, girou um movimento de subida, que rompeu tudo isso aqui para cima que foi no ano passado. Esse ano teve a crise logo no início aqui, que a gente teve a pancada para baixo, mas o mercado, é como se o mercado estivesse vindo aqui com viés positivo, de alta, perdeu um pouco de força na resistência, entrou a pressão vendedora, e aí veio a crise e ampliou a queda do papel, ou seja, o que poderia ser somente uma correção em cima dessa zona de resistência, ampliou a força vendedora e veio aqui embaixo, mas o mercado já consumiu, vamos dizer assim, já pegou aqui esse evento e já trouxe o preço novamente para cima. Ou seja, já digeriu esse evento e manteve o papel na expectativa que tinha anteriormente. Essa é a leitura que eu faço olhando para o rastro aqui de movimentação do preço desse ativo. No gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui, cada quendo desse aqui, representa 80 pregões de movimentação do preço desse ativo. Então, nesse caso aqui, nós temos um quendo que ainda é ascendente, mantendo aqui um viés altíssimo, e gerou um sinal de baixa num topo anterior, e não caiu, ficou aqui em cima, caiu, só que voltou e fechou lá em cima. Fechou em cima de quem? Em cima disso aqui. E permanece acima desse patamar. Que patamar é esse que é um apoio, um ponto de apoio, um ponto de suporte importante de avaliação da força de compradores e vendedores? É uma região ali na faixa dos 12,38 até os 12,50. Essa região aqui é uma região bem relevante de suporte. É importante que o preço permaneça acima desse patamar, seja num gráfico semanal, seja num gráfico diário, gerando sinalizações de alta acima dessa região. Então, temos um cenário aqui bem positivo no gráfico quadrimestral, onde vai apontando para poder romper a máxima do ano passado, que foi de 15,73, e reforça um pouco mais a chance de ter um movimento de alta nesse ativo. E o mais interessante é o seguinte, não tem uma resistência histórica tão, não tem uma resistência tão relevante para cima. Considerando aqui no gráfico quadrimestral, esse aqui foi o maior fechamento que teve já no ativo. Em toda a história já foi aqui um maior fechamento do papel, ou seja, em termos de fechamento, é o maior fechamento do ativo, ou seja, segue mais com resistência nas máximas, que são, na minha opinião, menos relevantes. Logicamente, quando você tem uma máxima com grande que anda de baixo, ela se torna um pouco mais relevante. Mas, um cenário, de maneira geral, confirmando o que eu comentei no gráfico quadrimestral, no gráfico anual, um cenário mais positivo, que já aqui a gente já consegue identificar o teste da região do suporte, a primeira superação e perda de força nela. E aqui, volta e fecha acima. E já considera que o teste dessa região e a manutenção do preço acima, que já é algo positivo em termos de tendência de longo prazo. Então, o papel que eu olho para o jogo, voltando ao anual aqui, fica apontando mais para o rompimento da máxima histórica. E quando rompe a máxima histórica, geralmente tende a ter uma aceleração do movimento, que pode trazer uma boa rentabilidade para cima. No gráfico mensal, o que chama a atenção aqui é vinha ali, vinha tendência de alta, vai com recuo, aí anula a tendência de alta, fica com a tendência indefinida, mas com viés de alta. Que é, quando anula, é porque o movimento veio aqui e perdeu a mínima do fundo anterior. Mas, como ele volta e já supera, inclusive, a máxima do quendo, que veio para a máxima do mês, que foi o mês da crise, e rompe a máxima do mês da crise, o mês de março, já é algo relevante. Nem o Ibov fez isso ainda. Então, esse ativo, nesse momento, vai pontuando aqui, vamos dizer assim, entre os ativos que estão mais fortes do que a média, mais fortes do que o Ibovespa. O Ibovespa representa uma média de 77 ativos. E outro ponto importante, eu vejo aqui, por exemplo, quatro meses subindo, aí fica ali com os quatro meses de forma lateral, aí ganha bastante força em apenas três meses. Depois, vem forte para baixo em quatro meses. Novamente, mais um movimento de subida aqui, que de basicamente quatro meses parando nessa máxima e já gerando sinalização para baixo. Está no seu segundo mês de correção, um movimento mais lateral. Pode, inclusive, até parar aqui a correção e já começar a romper para cima. Mas, se o mercado, em cima da BIF3, mantivesse o papel aqui ainda enrolado por mais um ou dois meses, para mim ainda estaria de acordo, estaria dentro de uma certa simetria de tempo, que aumentaria a probabilidade de ter o rompimento para cima. Então, considero mais uma vez, dentro do que está acontecendo, que gerou a perda da mínima do mês anterior, não só desse mês, mas do mês aqui passado, em cima de um patamar de resistência. Que resistência é essa aqui que ela tem? A BIF tem aqui essa resistência. resistência aqui dos R$14,70, seguido de R$15,73. Veio aqui bater na região, primeiramente, por volta de R$14,73 e perdeu força. Já é o terceiro mês que bate nesse patamar. Então, ela veio, bateu aqui, perdeu força, gerou um topo descendente que foi aqui. Só que ao bater nesse, gerar esse topo descendente, olhando lá para aquelas resistências para trás, que eu até comentei aqui no gráfico quadrimestral, vou jogar do lado de cá, que eu comentei aqui no gráfico quadrimestral, ela bate aqui nesse patamar e já entra a pressão compradora aonde? Justamente naquela região lá dos R$12,50, R$12,38. Aqui é justamente uma região ali por volta dos R$12,40, esse topo aqui, mais esse passando por esse outro topo. E aqui um pouquinho mais para cima, que também dá para perceber que o mercado vai se sustentando, ou seja, há pressão compradora nessa região, mantendo a expectativa mais positiva para o papel. Então, o que temos aqui em termos de rastro, que é o foco do preço desconta tudo, o que tem aqui de rastro entre compradores e vendedores é que existe uma força maior por parte dos compradores nesse momento, ou seja, os vendedores não estão conseguindo jogar o preço para baixo de níveis importantes. Por exemplo, o que começaria a desenhar um sinal um pouco mais negativo é ter um mês ali fechando para baixo, por exemplo, dos R$12,00, média móvel de 13 períodos, e gerar nova mínima. Enquanto isso não acontecer, o viés ainda é de alta. A expectativa ainda é de alta. Apesar de uma tendência indefinida, mas o viés aqui no gráfico mensal é positivo. E olhando para o gráfico, olhando aqui para o gráfico semanal, olhando para o gráfico semanal, nós temos um sinal de alta nessa semana, uma alta de 7,5% nessa semana, semana curta ainda, só a gente está no segundo pregão da semana, só que a tendência está totalmente lateral. O movimento é lateral aqui, um formato até de um retângulo, um padrão gráfico de congestão, de lateralização da tendência, mas que submete a ter a projeção dele para cima, se romper para cima, ou a projeção de baixo, do tamanho dessa altura, que seria basicamente a altura aqui assim, essa altura aqui seria um dos pontos de projeção, pegar aqui dessa mínima para essa máxima aqui, projetar para cima. Como é que seria essa projeção? Ou seja, você teve um movimento aqui primeiro para trás aqui, que a tendência era de baixo, topos e fundos descendentes. Então, a tendência é de baixo. O mercado vem aqui, gera um movimento forte para cima e rompe esse topo, anula a tendência de baixo. Só que veio para montar uma tendência de alta, mas não teve força de continuar, parou em cima de uma série de resistências que tem aqui. Tem resistência primeiramente, já para esse movimento de subida, tem resistência ali na faixa dos 14,22, depois vem 14,39, seguido aqui nessa região dos 14,85 a 15,08. E principalmente nessa região aqui dos 15, 14,85, 14,70, enfim, essa região é a região mais testada ali por todos os topos, foram testados aqui nesse movimento atual de subida. Então, um grande desafio para essa ação, mas é bom ficar de olho num gráfico de menor velocidade, porque da mesma forma que aqui, teve a mudança da tendência, aqui também teve um pivôzinho de baixa, que agora o mercado joga o preço para cima desse último topo. Então, traz um viés positivo, que pode justamente a gente olhar para esse movimento longo de subida, e isso aqui ser uma correção em ABC. ABC, correção em duas etapas, e podendo agora iniciar todo um processo de subida. Lembrando que pode também ficar mais tempo de lado, pode, lembrando que eu comentei no gráfico mensal, de poder ficar ali mais um a dois meses. Então, aqui no gráfico mensal, mais um a dois meses, podendo ficar aqui enrolado de lado, mas ainda com uma expectativa de alta, desde que não volte a trabalhar para baixo dos 12 reais, mantenha o viés mais positivo. E aí entra a questão da projeção de alta. Se eu pegar aqui esse retângulo e projetá-lo para cima, vou colocar, descer aqui o gráfico, e projetar para cima, vou usar o Fibonacci alternado para fazer essa projeção. Temos uma projeção lá por volta dos 18,50. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a altura desse movimento e projetando aqui para cima, que vai bater ali nos 18,50. Ou seja, se o mercado romper tudo isso aqui para cima, principalmente a região lá dos 15 reais, traz uma expectativa de alta, de bater nos 18,50, ou seja, de ir lá romper a máxima histórica que está localizada nos 17,06 reais. E o ponto interessante aqui que também dá para se calcular é o seguinte, se o mercado, você compra aqui nessa sinalização de subida, você resolve comprar aqui pensando em um prazo maior, trabalha com o stop aqui, calcula esse risco, qual o tamanho do risco que você corre aqui e você ir comprando aqui esse papel, vamos supor que ele venha e já gera o movimento de subida. E chegue lá a projetar um objetivo realmente na faixa dos 18,50. Qual seria a relação risco-retorno dessa operação? Então, vou pegar aqui para fazer um cálculo aqui, a régua aqui de qual percentual de queda, 12% basicamente, para chegar lá na casa dos 18,50, a gente está falando no 33%. Então, quase 3 vezes, 1 para 3, a relação risco-retorno de entrar comprando aqui. Então, dá para comprar aqui? Dá, dá para fazer uma primeira entrada aqui. O mercado pode ficar mais de lado? Pode. Você pode entrar daqui e botar o stop aqui embaixo, na BIF3. O stop abaixo de quê? Abaixo desse fundo, lá na faixa dos 12,25 ou 12,19. Colocar o stop aqui e tentar pegar o movimento de subida que pode levar o papel lá para a faixa de rompimento de topo histórico, acima dos 17 reais, e buscar um objetivo mais longo, 18,50. Não necessariamente no único movimento de subida, mas é aquela situação que rompendo vários topos anteriores, aumenta a chance de ter um movimento, às vezes, um pouco mais relevante para cima. A outra situação que pode acontecer, o movimento rompeu para cima. Suponhamos que rompeu para cima. O mercado pode fazer um recuo, dar outra oportunidade de entrada, pensando num prazo maior, que seria o fundo ascendente em cima dos topos anteriores, o chamado pullback do preço para você buscar uma compra ali após um sinal de alta em cima de uma região antiga de resistência, chamada mudança de polaridade, que agora funciona como suporte. Indo agora para o gráfico diário, que aí a gente vai olhar um pouco para a tendência de curto prazo. Nesse caso, a tendência de médio prazo está enrolada, está de lado, mas com um sinal positivo que pode desencadear um movimento maior de subida. No diário, se começar a gerar sinalizações de alta para cima dos 13,68, já seria um sinal de força por parte dos compradores. São muitas resistências pela frente, então seria interessante ter algum processo de correção se o movimento do gráfico diário tiver um movimento maior para cima. Como há muita resistência pela frente, que eu já citei aqui, seria interessante no gráfico diário ter uma correção um pouco maior. E o que está acontecendo no pregão de hoje? Um gap de alta muito importante. A ação tinha aqui um movimento até aqui, parou aqui no pregão de segunda-feira, dia 14 do 9, e abriu aqui em cima. Um baita gap de alta. Ou seja, o preço pulou daqui para cá, nesse momento proporcionando uma alta de 4,75%. Qual o desafio dessa ação nesse momento? Ela vinha então na tendência de baixo, que é a que eu já comentei lá no gráfico semanal, aqui mais visível em termos de movimento. em poucos dias, considerando o tanto de dias que levou aqui para cá, em poucos dias já supera a máxima de todo esse movimento de queda, que é algo positivo, que é um sinal de força por parte dos compradores. Só aquela briga agora aqui numa resistência, que era uma resistência de fundo anterior, com topo anterior, que era a resistência. Primeiro aqui, por volta de R$14,00, até um gap ali na casa dos R$14,09. Zona de resistência, bate nessa região aqui, e perde força, resistência. Antigo suporte, funcionando como resistência. Novamente, está batendo aqui, está perdendo força. Então, isso aqui é um ponto de apoio. Primeiro ponto de resistência é essa região dos R$14,00. Segundo, que é válido para avaliar o fechamento do pregão de hoje na faixa dos R$13,82, que é o outro nível um pouquinho mais abaixo do fundo anterior, que inclusive até é o maior fechamento aqui desse movimento de subida. Então, esse é um outro ponto de avaliação. Lembrando, o que eu mencionei no gráfico semanal? Uma sinalização de alta já para cima, ou seja, no gráfico diário, se começar a acontecer algum sinal de alta para cima da região livre, pelo menos de R$13,68, que seria acontecer o quê? Vem, cai, volta aqui, pode até se aproximar do gap e gerar um fundo ascendente, possibilidade de buscar uma compra de swing trade iniciativa. A única entrada que eu não faria nesse momento é o rompimento desse topo. Por quê? Porque já vem de um movimento de subida que chegou nessa mínima e fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 quendos para romper a máxima do topo anterior e já andou bastante esse movimento. Pode continuar evoluindo? Pode, mas a entrada aqui, a relação risco-retorno para mim é desfavorável. Então, me interessaria muito mais por avaliar um retorno do preço, seja na região dos R$13,68, seja um pouco mais para baixo, como pegando aqui os números do Fibonacci para colocar nesse inteiro movimento de subida, a gente está falando aqui do Fibonacci que podendo ter uma correção na faixa dos R$13,46, que viesse para fechar esse gap. Ou seja, suponhamos que o mercado faça isso aqui, o preço desse ativo faça isso aqui e depois gera um sinal de alta, primeira possibilidade de arriscar uma operação de compra de swing trade de curto prazo na BIF3. Desafio dela acima dos R$14,00 está lá na casa dos R$14,74. É lógico que se o preço ainda vier aqui, continuar subindo e depois gerar um movimento contrário e gera sinalização de alta acima da região de R$13,68 a R$13,82 já funcionando como um patamar de suporte, ou seja, só recuar na faixa dos R$13,76 também serviria para compra. Então, tem algumas alternativas de entrada. A única que eu não faria agora é comprar aqui porque está fora da minha forma de buscar essa entrada. Para quem entrou comprando aqui, para quem já abriu compra na BIF3 no pregão de hoje, seria interessante trabalhar com o stop um pouco mais folgado abaixo não só do gap aqui dessa máxima, mas também do fechamento completo do gap que seria o preço de fechamento de ontem. Então, o preço de fechamento de ontem, R$13,27 pode colocar o stop ali na casa dos R$13,25. Então, esse é o cenário como um todo da estação, tendência indefinida no diário, tendência indefinida no gráfico semanal, tendência indefinida no gráfico mensal, mas tudo com viés de alta, considerando o que tem no gráfico quadrimestral e no gráfico anual, ou seja, dentro de um movimento de subida, dentro de sinalizações de força maior nesse momento por parte dos compradores. Então, é um ativo que até inclusive no Instagram, no meu perfil no Instagram, aqui embaixo, arroba devinvest, até cheguei a comentar uma vez, teve uma pergunta lá, um ativo aí que a partir do próximo pregão que possa até o final do ano gerar um desempenho aí de 50% de alta. Até um dos ativos que eu citei foi a BIF3. Por que eu coloquei a BIF3? por conta dessa chance de gerar uma saída aqui dessa máxima histórica e poder caminhar ali para a região dos R$18,00, fazendo a projeção nos R$18,00 e pouco, daria ali uns 40%, enfim, mas é algo que pode acelerar o movimento de subida. Não necessariamente nesse ano, mas se tem potencial, esse é um dos ativos, não só esse ativo, mas é um dos ativos que podem trazer aí um processo de valorização um pouco maior nos próximos meses ou até mesmo já no decorrer de 2021. Então é isso amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, um grande abraço e até a próxima.